Boa tarde Galdino, tudo bem? Sou Carlos Cosentino aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo Esse vídeo estou te enviando para agradecer os presentes que você enviou, viu? Obrigado mesmo! Agora, quero te mostrar aqui onde vai ser a churrasqueira que eu vou fazer Ali vai ser o fogão A partir daqui vai ser o fogão Ali vai ser o forno, bem ali no canto E aqui a churrasqueira, onde está esse conduíte aqui Onde vai a luz para dentro da churrasqueira E a churrasqueira vai lá para cima no telhado E agora te mostrar e comprovar aí para o pessoal Os presentes que eu recebi, olha Os dois portas cinzeiros, né? Da churrasqueira e do forno E o regulador com uma mensagem muito legal Você agradecendo aí de nós fazermos parte da família do canal Daniel Galdino E é assim que eu me considero mesmo, viu meu amigo? Obrigado, pode falar para o pessoal aí Que quando você fala que vai enviar um presente, você manda mesmo Obrigado e sucesso sempre! Obrigado! 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 Obrigado!